das trevas, colocar o homem na mão de Deus, colocar o homem na luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, está escrito no Salmo 119, no verso 105, a Bíblia diz assim, este mundo, jaz no maligno, está morto, este mundo literalmente está morto, fazendo a vontade do diabo, o apóstolo Paulo fala assim na carta aos coríntios, segunda carta no capítulo 4, versículo 4, nos quais, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, o mundo inteiro correndo atrás de Papai Noel, achando que essa festa de Natal tem alguma coisa com o Evangelho, nada, se a festa de Natal não tem nada com o Evangelho, é um comércio, uma festa pagã que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, sabe porquê? Jesus é Deus, Ele não tem data de nascimento, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele não é uma criatura, para se comemorar aniversário, você é pó, você veio do pão da terra, você vai morrer, vai apodrecer como qualquer um de nós, nós nascemos e morremos, Jesus Cristo não, Ele veio, encarnou, o verbo se fez carne, foi gerado pelo Espírito Santo dentro da Maria, a serva, não senhora, Maria não era senhora, Maria era uma serva, a Maria se alegrou em Deus, o seu Salvador, porque ela também era uma pecadora, e precisava da salvação de Jesus, todos os homens pecaram, a Bíblia diz, todos, sem exclusividade, todos os homens estão debaixo do pecado, só serão salvos, aquele que lavarem as suas vestes, no sangue do Cordeiro, no Cordeiro chamado Jesus, que morreu, para nos dar a vida eterna, de graça, por isso que Ele deu essa ordem, vá para os quatro cantos da terra, pregue o Evangelho a todas as criaturas, aqueles que crerem, forem batizados, consciência, precisa ter consciência para ser batizado, não adianta batizar neném, o ser humano tem que ter consciência, que Ele é um miserável, condenado ao inferno, e tem que se arrepender, para ser salvo, tem uma entrada que eles tiravam, suas vestes, no sangue do Cordeiro, para que tenham direito, a árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas, Apocalipse 22, 14, e no 15, Ele já fala sobre aqueles, que não lavaram as vestes, os pecadores que lavaram as vestes, serão salvos, os pecadores que não lavaram suas vestes, serão condenados, os feiticeiros, os idólatras, efeminados, sodomitas, avarentos, os mentirosos, ladrões, assassinos, serão lançados no lago de fogo, enxofre, a segunda morte, e não vai existir reencarnação, ninguém vai voltar em outra vida, Jesus morreu, e voltou no mesmo corpo, Ele não voltou em outro corpo, Ele nunca reencarnou, Jesus morreu, uma vez, e voltou no mesmo corpo, por isso que não existe reencarnação, depois da morte, segue-se o juízo, se você morrer na mentira, acreditando na mentira, se você for enganado, você está perdendo a sua alma, por isso que Jesus falou, examina as escrituras, nela você vai encontrar a vida eterna, e são elas, que falam de mim, examina as escrituras, não deixa ninguém te enganar, distorcendo o que está escrito neste livro, para agradar você é fácil, conta uma mentira, porque a Bíblia fala assim, que as pessoas gostam de escutar mentira, o profeta Ezequiel falou, porque a mentira não confronta a sua vida de pecado, o Evangelho não, o Evangelho aponta o seu pecado, e mostra, que a salvação é Jesus, não é Maria, a salvação é Jesus, não é Buda, não é Maomé, a salvação é o próprio Deus, que veio aqui, pagar o preço da nossa redenção, o Deus que fez os céus e a terra, não habita em templos, em objetos, feitos por mão de homens, quanto objeto religioso, sendo vendido nessa terra, inútil, isso é idolatria, a pessoa acreditar em objetos, sem idolatria, Jesus fala em João capítulo 4, ora Deus, em Espírito, Deus está procurando, verdadeiros adoradores que adoram o Pai, em Espírito, e em verdade, o Pai procura, tais adoradores que assim o adorem, se Deus encontrar um adorador, que adora ele em Espírito, a Bíblia fala assim, haverá festa no céu, por um pecador que se arrepende, festa no céu, por um pecador que se arrepende dos seus pecados aqui, quer não nascer de novo, não entra no céu, já não sou assim, a porta é larga, e muitos vão entrar pela porta, que vai conduzir a perdição para o inferno, muitos, a maioria vai para o inferno, porque não querem entrar pela porta estreita, apertado, estreito, é o caminho que leva a salvação, e Jesus falou, poucos, poucos encontram este caminho, a maioria só quer se divertir, encher a cara de cachaça, a maioria só quer se prostituir, a maioria só quer feitiçaria, não adianta, os idólatas, os feiticeiros, os que se prostituem, serão lançados no lago de fogo, o enxofre, o corpo e a alma, todos terão que ressuscitar um dia, o corpo vai sair do pó da terra, a alma vai sair do inferno, e vai ser jogado no lago de fogo, eternamente, ninguém vai reencarnar do lago de fogo, ninguém vai sair do lago de fogo com missa de sétimo dia, ninguém, porque o preço da nossa salvação, foi Jesus que pagou na cruz, não foi o Papa que a reza da Ave Maria, não foi o Buda com as suas meditações, foi Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, acredita em todo tipo de crendice, de religiões, é, senhora para cá, senhora para lá, não existe nenhuma senhora sentada no trono, só existe um Deus, a Bíblia fala, só existe um Deus, está escutando Cidade Rio, claro, só existe um Deus, Jesus Cristo, de Nazaré, Maria nunca foi Deusa e nunca vai ser, Maria nunca foi senhora e nunca vai ser, porque a Bíblia só fala, existe um só Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, enquanto o Brasil ficar nessa idolatria, irão para o inferno, enquanto o Brasil não deixar, de adorar suas imagens de escultura, irão para o inferno, a Bíblia manda você quebrar, todas as suas imagens de escultura, Deus é Espírito, disse Jesus, será que é tão difícil acreditar, no que Jesus Cristo pregou? é que o povo gosta de viver no pecado, gostam de viver na prostituição, Deus abençoe, é que eles deram a cara no Natal, porque é uma festa pagã, vão encher a cara no dia de ano novo, porque é outra festa pagã, há deuses estranhos, estão adorando deuses estranhos, e quando o homem deixa, de adorar o verdadeiro Deus, para adorar esses deuses, que na verdade são demônios, aí, está debaixo de maldição, é a Bíblia que diz, se você se desviar desse caminho, você está debaixo de maldição, por isso que o hospital está lotado, por isso que a cadeia está lotada, por isso que está cheio de pedófilos, por isso que está cheio de pêbados, de drogados, porque o Brasil e o mundo, está debaixo de maldição, porque não ouve a lei de Deus, não ouvem, a palavra do Senhor, fiquei buscando Senhora para cá, Senhora para lá, Senhora para cá, Senhora para lá, não existe Senhora, existe Senhor, Jesus, é dele, que esse livro aqui fala, este livro só fala dele, por isso que mataram os profetas, a Bíblia diz assim, Jesus, Ele falou assim, este mundo, me odeia, este mundo odeia o verdadeiro Jesus, este mundo não quer nada com Jesus, fica inventando essas festinhas pagãs, querendo misturar o paganismo, com o cristianismo, Natal é paganismo, não se mistura, água com azeite, não se mistura, ou você serve o verdadeiro Deus, e deixa a feitiçaria, a magia do Natal, a idolatria desse ano novo, o dia não tem poder, para transformar você, muda ano, sai ano, não muda você, o que muda você, é quando você ouve, quando você crê, na mensagem do Evangelho, o Evangelho muda, você deixa de ser adorador do diabo, para ser adorador do verdadeiro Deus, você passa de pecador, para santo, você passa de condenado, para salvo, esse que é o poder do Evangelho, quando é que você vai deixar a porcaria do celular, e vai pegar este livro, e ler, quando é que você vai sair da frente da Netflix, aquela porcaria do diabo, para pegar este livro, para salvar a tua alma, porque a Bíblia diz em Hebreus 9,27, está, ordenado aos homens, morrer uma, só vez, não tem reencarnação, morrer uma, só, só, vez, não vai ter missa de sétimo dia, está ordenado aos homens morrerem, uma, só, vez, depois, sexo e juízo, quantos vão estar no inferno, porque não acreditaram nessa mensagem, quantos serão lançados no fogo eterno, porque não acreditaram na mensagem de Jesus, não é na mensagem de Roma, Roma, a Bíblia fala que lá é a capital do anticristo, Roma, é da onde sai a mentira, do paganismo, a contaminação do evangelho, saiu de Roma, mas o evangelho puro, Jesus torna a salvação, vem dos judeus, os profetas são judeus, os apóstolos são judeus, Jesus era judeu, porque, este livro fala do Deus, de Abraão, não é o Deus do Papa, é o Deus de Abraão, o Deus do Papa é uma estátua, o Deus de Abraão, não é o Deus invisível, o apóstolo Paulo escreve em Conocentes capítulo 1, que Jesus Cristo, Ele é, a imagem do Deus invisível, os judeus falaram assim, nós somos filhos de Deus, Jesus falava para eles, vocês são filhos do diabo, nós somos filhos de Deus, Jesus fala, vocês são filhos do diabo, porque Abraão que viu, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês não fazem a mesma obra que Abraão fez, Abraão me viu e se alegrou quando me viu, eu aceito o coletivo, eles queriam matá-lo, porque a Bíblia fala que eles tinham,